Caros fiéis, irmãos e irmãs, hoje à noite aqui na Catedral Sede Piracicaba, nós teremos uma atividade religiosa, é a procissão do Senhor morto. Porém, nós estamos com uma instabilidade no tempo, dependendo da situação nós vamos fazê-la, porém aqui internamente, dentro da Catedral. Caso o tempo melhore, nós vamos fazer uma pequena procissão em torno da Praça José Bonifácio. Conto com a presença de todos, para estarmos juntos de Jesus, aquele que deu a sua vida pelas nossas vidas. Um abraço a todos. Amém. 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 Amém.